Mônica em Os Azuis Ah, que dia lindo! Bom dia pra você, Sansão! Nossa, Cebolinha! O que foi que aconteceu com você? Caiu num dia inteiro? Escuta, você é a Mônica mesmo? Mas é lógico que eu sou a Mônica! Não tá vendo não, é? Pode até ser, mas por que você se pintou desse jeito? Me pintei? Você tá doido, é? Isso deve ser mais um daqueles seus planos malucos! Vamos acabando logo com isso, tá? Ué, mas essa cor não sai! É lógico que não sai! Ai, Cebolinha! Cebolinha, o que houve? O que houve? Cebolinha, é a Mônica? Ela tá dizendo o que é! Com essa cor aí? Até que tá gozada, pintada desse jeito! Mas nem acalma a Val, nem nada! Vocês estão querendo estragar meu tio! O que tá acontecendo? Mônica? Ah, não! Você também não, Magali! Oh! Muito bem! Vamos parar logo com essa brincadeira sem graça! Por que vocês estão pintados desse jeito? A gente não tá pintado! Essa é a nossa cor mesmo! Você é pintar diferente! Olha aqui! Espera aí, a Pruma tá afim de me gozar! Até minha melhor amiga entrou nessa! Tá legal! Vou ver até onde eles vão! Tá bom, pessoal! Essa é a minha cor! O que que eu vou fazer? Essa coxichação aí vai demorar muito, é? Bem, eu tenho que voltar para acabar uma experiência! Tchau! Eu lembrei de um compromisso! Acho que minha mãe tá me chamando! Parece que vai chover! Ei! E onde é que vocês vão? Esperem aí! Para, meu Deus! Me larga! Me larga! Nossa, eu nunca tinha visto o Cascão tão nervoso! A Magali vai ter que me explicar tudo isso direitinho! Vai mesmo! Magali, espera aí! Por favor, não se aproximem de mim! Mas por quê? Não quero que me vejam conversando com tipos como você! Preciso contar pra mamãe! Puxa vida! Olha aquela menina, mãe! Ah, que pouca vergonha! Não sei como deixam essas coisas circularem por aí! Ela já tem idade suficiente pra saber que não pode sair do seu lugar! Oh! 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 Mas que horror, eles estão me caçando como se eu fosse uma criminosa. Mas você não tem jeito. Isto é, voz de criminosa, pelo contrário, você até parece uma jovenzinha muito simpática. Puxa, obrigada, é a primeira coisa gentil que eu ouço hoje. Talvez, garotinha, você não estivesse prestando atenção às boas coisas da vida, não é mesmo? Ah, eu estava sim. Eu saí de casa com vontade de abraçar o mundo. Até a turma começar a implicar com a minha cor. Mas como assim? Implicar com a sua cor? Como? Pois é, todo mundo tá azul, menos eu. E só por causa disso, alguns fogem de mim, outros me evitam. É, parece que não me querem por aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, nem sei o que fazer. Bem, jovenzinha, eu, eu preciso ir. Preciso mesmo, sabe? Puxa, até é ele. Bidu! Você não fugiu de mim, Bidu? Que bom. Puxa, você nem imagina como estou confusa. Parece que todo mundo resolveu me pregar uma peça. Todos se pintaram de azul e fingem que não me aceitam. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou azul como eles, mas continuo igualzinha a eles. Sinto as mesmas coisas que eles sentem. Saudade, raiva, medo, alegria, sono, fome. Opa, fome? Eu até me esqueci de tomar café quando sair de casa. Vamos até lá, Bidu? A minha mãe nunca entraria nessa brincadeira. Eu já devia ter pensado nisso antes. Mamãe, mamãe! Você já está acordada, filha? Mamãe, fala comigo? Não, não é nada não, querida. Apenas eu imaginei que você já tivesse descido pra tomar café. Aquela voz que veio do meu quarto era minha voz. Acho que eu tô ficando lelé. Bidu, tá com medo do espelho? Peraí, esse espelho estranho. Estou pelas o transtorno. Mas foi um acidente que aconteceu numa experiência. Numa fração de segundo, você voltará à sua dimensão. E este portal deixará de existir. Sumiu. Já acordada, filha? O que está fazendo aí, olhando pra parede? Mamãe, acho que voltei pro lugar certo. Ei, turma! Turma! Que saudade! Mas a gente se viu ontem, Mônica. Bom, é que eu gosto muito de vocês. De qualquer jeito, de qualquer cor. Até pintado de azul. Oh, azul! Mas será que é a Mônica mesmo, Cebolinha? Será? Escuta, fosse a Mônica mesmo. Claro! Então... Então... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Que ela, sacou! Ah! Sovra, Romino! Faltem aqui! Ah, ah! É o peito do mouse! Ah! Ah! Obrigado.